Olá! Terça-feira, 16 de maio. Amanhã tem Copa do Brasil, Libertadores, hoje já tem Libertadores também, mas o blog do Vitão vai falar ainda da abertura do Campeonato Brasileiro. Aliás, eu que sou Guedes, Aura Poix, filho de Trasmontando, fiquei bastante surpreso que o campeonato começou no sábado, teve a festa de abertura no domingo. Contei lá para os patristas, eles não entenderam muito bem. Mas enfim, eu queria falar sobre a festa de abertura que foi no campo do Palmeiras, o atual campeão antes do massacre contra o Vasco, e teve DJ, interminável União Nacional em duas partes, com aquelas cantadorias bregas, aquelas execuções nada com nada, te líder dançando, aquelas dancinhas ridículas, aquela coisa enlatada americana, colonizada, ridícula, dois times entrando junto, nada a ver com a nossa cultura, que é você entrar, aplaudir o seu time, vai ao adversário, enfim. Eu estou falando isso porque não é de hoje que eu falo, não sou o único também, que fala que São Paulo é o túmulo do futebol. Aqui não pode bandeira, não pode fogos, não pode torcida, não pode faixa, não pode inclusive livro, livro e jornal. Você sabia que não pode livro e jornal no estádio de futebol? Porque segundo os gênios, papel pega fogo. Então se você tiver, chegar ao maior jogo facinho, você não pode nem o livro porque você vai ser considerado um terrorista. E sabe quando começou essa palhaçada? Por isso que eu queria lembrar disso. Michel Temer, o nosso excelentíssimo presidente, no dia 24, vou confirmar a data aqui, escrevi no jornal agora São Paulo de hoje, 24 de setembro de 85, então ele era secretário de segurança do Estado de São Paulo, ele assinou um artigo, resolução 122, olha o que proíbe essa resolução. Proíbe nas praças esportivas, locais de escritórios, espetáculos públicos, olha o que é isso. Ah, bebidas alcoólicas, não pode. Na Copa do Mundo pode. Então o nigeriano pode beber, o uruguaio pode beber, o português pode beber, agora o brasileiro, o vândalo não pode beber no estádio. Substâncias tóxicas, é óbvio, né? Fogo de artifício e estampido. Papel de rolo de qualquer emergência. Olha, é melhor fazer no estádio de casa porque é perigoso o papel no estádio. Balões, materiais, o pior pra mim é isso, né? Isso aqui é o fim do mundo, balões em geral, mas papel em rolo de qualquer espécie, jornais e revistas, não pode no estádio. Isso foi feito dia 24 de setembro de 85 e os gênios até hoje, mas nessa resolução que o Michel Temer, então, não existia nem o Michelzinho ainda, nem a babada do Michelzinho, a Marcelinha então era uma bebê, coitada. E essa lei funciona até hoje, é o fim do mundo, né? Então São Paulo não pode bandeira, não pode massa, esse é o país, né? Te roubam no banco, de vez de prender o assaltante, proíbe você de sacar o dinheiro no caixa. Aí, pra não ter incêndio, proíbe o jornal, né? Ah, assim, não vou, qualquer dia vão proibir você de praticar o esporte pra acabar com o AIDS. Esse é o nosso governo, essas são as nossas autoridades, só tem gênio. Então, qualquer dia, hein? Não duvide que além da geral da PM entrar no estádio, você vai ter chamado oral de OSPB, Educação Moral e Cível. Esse país realmente é uma brincadeira. Enfim, São Paulo não pode bandeira, não pode massa, não pode fogos. E o futebol, que é uma festa, vira uma coisa. Agora o Coronel Marinho, que é o chefe da arbitragem, agora proibiu comemoração também, né? O jogador reserva do Atlético Unido tomou o cartão amarelo porque comemorou com o titular, não pode. Tem que ficar quieto, assim, praticamente ficar em silêncio, porque comemorar o gol realmente é algo muito ofensivo ao adversário. É o fim do mundo, né? Mas vamos pros palpites, enfim. Espero que o Gênesis acabe com essa palhaçada. Uma hora é dia, né? Pra futebol voltar a ser a festa do povo. Os palpites, hoje tem jogo na Libertadores, né? O Galo, já classificado, joga com o gol da Cruz também classificado, vale o primeiro lugar da chave, acho que o Galo ganha por 2x0. Amanhã, ainda em Libertadores, Santos e Strongest, o Santos mesmo perdendo, deve perder de 2x1, meu palpite, deve classificar junto com o Strongest, mas o Santos faz uma campanha muito ruim. Uma temporada muito ruim, não uma Libertadores muito ruim, né? Ao geral. No grupo mais equilibrado, Flamengo e Atlético Paranaense jogam, ambos fora de casa e um deles deve ficar fora. Eu acredito que o Flamengo empata com o São Lourenço lá na Argentina, o Atlético Paranaense perde pro Católica e classifica Flamengo e Católica. O Atlético Paranaense, que tomou de 6 do banheiro brasileiro, cai fora, certo? E a Chapecoense, coitada Chapecoense, essas cinco motivos, né? Começou do zero, muito dificilmente, uma combinação muito improvável de resultado. Deve perder pelo Anuza e também dá adeus a fase de grupo, já na fase de grupo da Libertadores. Esses são os palpites. E na Copa do Brasil, o Palmeiras, que já está bem encaminhado ali na Libertadores, recebe o Inter no campo do Palmeiras, em sua casa, na Zona Oeste de São Paulo. Embora a Libertadores seja prioritária, o Brasileirão seja prioritário, o Palmeiras é favorito contra o Inter, que está pensando na volta à Série A. Para mim, o Palmeiras vence, então, 3x1. E no outro jogo do dia da Copa do Brasil, o Grêmio e o Fluminense acreditam no empate 1x1, tá certo? Desculpa, então, enquanto isso, gente, não esqueça, se você for no jogo, não leva jornal, não leva revista e é melhor, né? Passar o fax em casa, porque não pode rolinho também no estádio. Eu sou o Vitor Guedes e o teu nome é Zé Lá. E Zé Lá, claro, vem de Zé L. É tudo nosso, nós aqui no blog do Vitão. Música 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 Música